Vai de novo! Vai de novo! Vai de novo! Sai daí! Oi! Oi! Ai, eu tô presa! Oi! Oi, gente! Sejam bem-vindos a mais um dia aqui do canal! Pessoal, no vídeo de hoje nós vamos fazer algo que eu nunca fiz Porque eu vim aqui no canal fazer coisas que eu nunca fiz Não sei porque eu faço isso Seria o ideal eu fazer coisas que eu já fiz E eu faria bem pra vocês Mas eu gosto de pagar mico, então a gente vai fazer coisas que eu nunca fiz Sem o vídeo de hoje, gente, não é pagação de mico Mas é um vídeo que eu não sei O que vai acontecer, não faz a mínima ideia Tá rolando uma tag no YouTube que é Provei o pior alguma coisa do aplicativo Aí é uma comida, né? Você pode pedir, sei lá Ou hambúrguer, ou pizza Um hot dog, muito americano, né? Um hot dog Nem sei falar que é hot dog, tipo, tô falando hot dog Que é cachorro-quente Que explica! Não explica nada Então, pessoal, eu vou deixar a meta de like de 80 mil likes Se você quiser mais vídeos como esse Eu nunca fiz nenhum vídeo desse Ai, gente, tô com muito medo Tô um pouco ansiosa Na verdade, bastante ansiosa Mas, é isso Como eu gosto de fazer essas coisas loucas A gente vai fazer essas coisas loucas Meu celular está aqui Então, a gente já vai pedir Vai ser hambúrguer, hein? Bom, gente, tem um aqui, ó Que tá avaliado como 1,6 É isso mesmo, 1,6? Tem essa avaliação? Não existe? Sim 1,6 1,6 Não sabia Eu achei que isso ia, sei lá 13,5 4 E vou pedir Mil milhão de anos depois Pronto, pedi Agora vamos aguardar eles responderem Vamos aguardar eles retornarem E é isso, gente Esse é o vídeo de hoje Tchau Gente, passou já Nossa, cancelaram o pedido Cancelaram Sacanagem Tô chateada, não Eu pedi Porque eu sou Caralho, cancelaram mesmo Pedindo cancelar Tô chateada Como assim? A fome fica fome Bom, pessoal, eu pedi de novo Só que eu coloquei mais coisas junto com hambúrguer Pra ver se dessa vez aceita Porque antes eu só tinha colocado hambúrguer E aí fiquei pensando que talvez tenha cancelado Porque era uma única coisa Agora eu botei no frisinho E tem tipo um... Como é? É tipo um... Tudo junto, entendeu? Que aí vem outras coisas juntos Já vem tipo montadinho, sabe? E aí Vamos ver se agora vai confirmar Por incrível que pareça Cancelaram pela segunda vez Estou tentando pedir pela terceira vez Vamos ver se dessa vez vai Pessoal O pedido agora foi aceito E finalmente Eu não sei por que cancelaram mais Eu tô chateada aqui Mas eu também estou feliz Então é isso Vamos ficar aguardando aqui Lindos e belos Para comer Um lanche Que não sabemos se é ruim Porque eu estava lendo aqui Alguns comentários Sobre o lanche E parece que as pessoas Às vezes reclamam Porque demora muito Para chegar Entendeu? E algumas pessoas falaram Que vem fria A comida, entendeu? Vem tipo O lanche em si Ou o hambúrguer Ou qualquer outra coisa Que venda No local A pizza e tudo mais Fica um... Eu não sei Vamos provar Porque às vezes a pessoa pode Ter um gosto diferente do meu Pode ser que eu goste Entendeu? Eu gosto de comida fria E gosto de comida diferente Enquanto a gente espera Vamos ler algumas avaliações Que algumas pessoas fizeram A Estela Nossa, ela tem um... Nossa Pesado Pesado, né? Achei o atendimento horrível O rapaz me cobrou Sendo que já estava pago Fora que demorou muito É, não sei Porque realmente cancelou duas vezes Não sei, será que vai demorar Para entregar? Eu estou com medo, gente Porque se demorar Eu tenho comprando isso daqui a pouco Deixa eu ver a hora que eu pedi É, eu pedi faz uns 20 minutinhos já, né? Vamos ver Um, é o Mateus, gente Veio frio Seco Simples e seco A outra também deu Um, mal passado Deveriam se atentar com as características Que o cliente pediu Eu pedi bem passado, viu? Tomara que venha bem passado Eu pedi bem passado, gente Carla deu um também O pedido veio errado E não queriam trocar Nossa, isso é tenso mesmo E pessoal, tem muita gente aqui Reclamando sobre o tempo As pessoas estão reclamando aqui Que demora muito para entregar Eu não sei se eu vou entregar No tempo que eles estão dizendo Que vão entregar Mas estou aqui aguardando A maior parte das reclamações São sobre o tempo Então não sei Teve gente que reclamou Dizendo que veio frio E tudo mais E teve gente também Teve uma pessoa Que reclamou dizendo Que o pedido veio errado E não queriam trocar Isso acontece também Se isso já aconteceu com vocês Se aconteceu com vocês Comenta aí embaixo E é super chato Eu estava aqui lendo de curiosa Mais alguns comentários, né pessoal? Mais algumas avaliações E teve algumas pessoas Que eu vi por alto assim Reclamando Que ficaram com piriri Depois que comeram Eu estou nervosa Eu estou tensa Porque Eu sou uma pessoa que assim Dependendo do que eu como Depois me dá piriri Então eu falei Cara, se esse negócio Me der um piriri Não imaginei que um negócio Desse poderia ser tipo assim Ah, dar piriri e tudo mais Eu imaginei Ah cara, as vezes pode ser meio Sei lá, não tão bom de comer Mas tipo É comida Vai ser bom Mas enfim, vamos ver Na hora que chegar Pessoal Chegou É esse aqui E olha Veio Veio errado O negócio de baixo Ele está virado para baixo Enfim Eu não estou entendendo O que está acontecendo Demorou um pouquinho Atrasou 10 minutinhos Para entregar Eu perguntei para o rapaz O que aconteceu Ele falou que o próprio restaurante Demorou E agora A gente vai provar Eu pedi para tirar o bacon Eles deixaram o bacon Eu pedi para tirar o bacon Eu não como bacon Poxa Melhor parte Ah não Enfim Vamos comer Eu acho que eu vou Vou cortar um pedacinho Que eu estou com medo Antes de botar a minha boca Não sei Será que eu como com a minha boca E tudo assim? Ai gente Achei salgado Bem salgado Ninguém fez o amor de ser salgado Viu? Nossa Que pelo Penteiro Eca Não Brincadeira Olha isso aqui Dá um zoom aqui Isso aqui não é o pentelinho? Nossa veio bem abacalhado mesmo Eu não sei gente Mas essa carne para vocês Gente Eu acho que Não está totalmente bem passada Eu pedi bem bem passada Não veio totalmente bem passada Eu não sei Eu tenho que comer até o final tudo? Sim Vamos ver se a gente quer comer Vou dar para ele Amor Come um pedaço Vem cá Vem cá Amor você está todo esticado Vem cá É É Você acha que está bem passada? Hum Um pequenininho Mas você já vem do Não sei não amor Eu achei a carne que está muito salgada É a carne A carne está salgada Olha só Olha só Olha só Ele pegou o pão Que isso? Ele pegou o pão amor Como pegou o pão? Que pão é? Tá A mentira dele Não põe o pão Não põe o pão? Mas pode comer? Ai come devagar pelo menos Nossa A gente vem comendo pão Nossa mas está salgado viu O negocinho salgado Gente eu não vou dar conta de comer tudo Porque está muito salgado E eu não gosto de comida muito salgada Tia come Não Está muito salgado Está muito salgado E você então? Não é ruim Não achei ruim Assim dá para comer Porém eu achei muito salgado Acho que o Thaís já reclamou da carne Ele entende mais de carne do que eu Ele falou que a carne não é tão boa Especialista Eu acho que eu estava até suja Eu não entendo nada O negócio Ah mas você come mais amor que eu Não Especialista eu Ah não você come mais amor que eu Minha boca está salgada não tá? Não Tá assim amor Ó Olha aqui gente como é que está Eu não sei isso aqui é normal Será que é porque ele está esfriando? Eu não sei Eu acho que a carne está fazendo isso viu Olha isso aqui Esse pentelinho acho que estava nele viu É maior Eu não sei se as vezes eu passei ali Acabei passando e ficou ali Está colado aqui ó Eita Chega chega Ai não vou comer mais não Dois mil anos depois Ingrid Para Ingrid Para Abre essa porta Para Anda Que foi Ingrid Para Me deixa Que isso Você está passando mal mesmo Eu não estou passando mal não Está dando revertério ué Que horror Sai daí Olha quando eu estiver no banheiro vou ficar batendo também Você está de brincadeira só pode Eu estou falando sério Que isso Então Olha só você está atrapalhando meu processo aqui Anda logo Você está atrapalhando meu processo vai embora Cara Cara a Ingrid está passando mal eu porque comeu hambúrguer Ó pera aí que eu já põe Para de gravar Anda sai daí logo Para de gravar Vai ficar você que vai ficar sentindo as coisas aí viu Eu nada Vou botar um Nossa Estou muito fedido Para Estou muito fedido Para Estou com aquela dor de barriga Estou com aquela dor de barriga Estou dando as pontadas Gente Eu não estou com medo Eu não estou com medo Ele está brincando Ele está brincando Ele está brincando Ele está brincando Ele pegou Ele pegou Ele pegou Ele pegou Ele pegou no cartão Amor está tudo ok com você? Aham Vamos ver o que ele Vai de novo Vai de novo Sai daí Está passando mal Está lascada mesmo Ai, gente Que vídeo doido Eu não esperava que isso fosse acontecer Mas aconteceu e acabaram gravando Não eram pra gravar essa vergonha Que eu passei aqui agora indo pro banheiro, viu? Mas gravaram, enfim Cada dia a mais estamos ficando os mais próximos, viu? Me sigam lá no Instagram, que é ArroboHaring, que está aparecendo aqui E é isso, gente Eu tô assim, não tenho mais o que dizer Porque vocês viram coisas além que era pra ver Enfim, um beijo pra todos vocês Obrigada por ter assistido até aqui Pega esse vídeo, manda pra amiga sua, amigo seu Se inscreva no canal, viu? Conto com a sua inscrição E fiquem felizes, tchau!